Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? Estou realizando as leituras para a área amorosa, ok? Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, não irá resforçar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar valor para vocês, tá joia? Vamos lá para a leitura. Gratidão aos inscritos no canal pela confiança. Se você é novo, te convida a se inscrever e deixe o seu like e o seu comentário. Me fortalece bastante dentro da plataforma, ok? Vamos lá. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que vem para o signo de Câncer na área amorosa? Por favor, Tarô. A sacerdotisa, mistério. Valente de Copas, 5 de Paus. Minha gente, vem alguém aí muito misterioso na energia de vocês, tá? Ofertar aqui para vocês o início de um relacionamento com a proposta de que vai ser... Essa pessoa vai vir assim muito cheia das palavras bonitas, tá? Trazendo aqui para vocês aquela ideia de um relacionamento ideal, né? Um relacionamento dos sonhos, aquelas coisas assim que a gente só vem em filme, ok? Só, pelo que me parece, vai ter muita intriga dentro deste contexto, ok? É como se não houvesse veracidade no que essa pessoa fala. Até porque ela é uma pessoa muito cheia de mistério. Tem muita sabedoria, tem muito conhecimento. É uma pessoa que sabe manipular, ok? Que sabe usar as palavras, que é sedutora, que sabe seduzir, entende? Então, ela vai chegar aqui te trazendo uma proposta de amor muito convincente, entende? Aquela proposta que vai assim encher teus ouvidos aí. Você tá entendendo? E o que mais, Tarô? A carta da torre é algo que vai mexer aqui com a estrutura de vocês, tá? É algum tipo de comunicado que vocês irão receber a respeito dessa pessoa, ok? Vai mexer internamente com vocês. Vai mexer... Essa pessoa, ela vai mexer aqui no campo emocional dos cancerianos e das cancerianas, tá? Porque a carta da torre me fala que algo acontece que abala aqui as tuas estruturas. Meio que te tira aqui de uma zona de conforto ou te tira, de repente, de um campo emocional parado, ok? Cavaleiros de espadas. É alguém que vem com ímpeto, tá? Essa pessoa, ela vem com ímpeto de te trazer aqui essa oportunidade. Mas é interessante ficar de olho, porque assim... Os valetes, eles são crianças, né? São pré-adolescentes, certo? Então, essa proposta, ela não vem aqui, aquela proposta já madura, né? Ela vem algo que tá começando. É o início aqui de uma proposta. É o início, de repente, de um relacionamento. Certo? Só que é interessante vocês observarem o que é que essa pessoa lá vai falar. Você tá entendendo? Porque assim, ela chega, ela vem pra querer te ofertar esse amor. Só que assim, é uma pessoa que ela é misteriosa. Então, ela vai vir aqui, ela vai usar bastante o campo mental dela, tá? O campo racional dela pra vir falar com vocês, ok? É uma pessoa que sabe se comunicar. Ela sabe fazer o uso do campo racional dela, entendeu? Ela vai mostrar aqui pra vocês que ela tem empenho, que de repente ela não vai desistir. Tá joia? Ela não vai desistir de vocês. Ela não vai desistir da proposta, ok? O que mais, Tarô? Signo de Câncer. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Rainha de Espadas. E os Sete de Ouros. Me fala dessa pessoa aqui realmente querendo colher algo com vocês aqui. Tá? Pode ser um rei ou uma rainha de espadas, ok? Pode ser um rei ou uma rainha de espadas. Dez de espadas. É alguém que de repente pode até ter passado por algum tipo de situação que... É como se tivesse finalizado o pensamento aqui, você tá entendendo? E começado um novo. É alguém que vem com foco pra poder colher realmente aqui algo com vocês. Tá? Por isso que vem aqui a carta do Cavaleiro de Espadas. É alguém que vem realmente no ímpeto de chegar aí até vocês. É uma pessoa bem comunicativa. É uma pessoa bem comunicativa. Ela sabe usar bastante o racional dela. Ela sabe exatamente o que ela quer. Entendeu? Ela tem foco nesse objetivo. Que são vocês. Tá joia? O foco dela é esse. Só que não é uma pessoa, minha gente, que ela tem aqui o campo emocional dela aflorado. Ok? Porque uma rainha de espadas ou um rei de espadas, eles são pessoas que são frias. Eles não têm emocional envolvido. Eles não envolvem o campo emocional deles. São pessoas que sabem muito bem separar o seu emocional do seu mental. E tudo que eles vão resolver, qualquer coisa, qualquer situação na vida deles que eles se colocam pra resolver, é mentalmente que eles fazem. É racionalmente que eles fazem. Eles não fazem com o coração. Então, pode ser aqui que exista, de repente, uma diferença em vocês nesse sentido. Porque os cancerianos e cancerianas são mais o que? Emotivos. Signo de água. É mais emotivo. Se envolve emocionalmente. E essa pessoa, ela não se envolve emocionalmente. Então, assim, é interessante que vocês observem. Eu acredito que quando essa pessoa chegar em vocês pra te ofertar essa copa, vocês, inclusive, vão ficar meio assim. É como se... Vocês vão ter aqui a percepção de que algo não condiz. Ok? De que algo não condiz. Então, assim, é interessante que vocês fiquem aí atentos, né? Pra saber o que é. E o que mais, Saru? Cinco de espadas. O cinco de espadas me fala aqui que existe um sentimento de uma luta, de repente, e não ganha. Então, o que eu entendo com isso daqui? Que pode ser que, neste momento, quando essa pessoa, ela vem aqui falar com vocês, ela não tenha êxito de primeira. Entende? Ou são vocês, de alguma forma, bloqueando isso. Mas não bloqueando no sentido ruim. O bloqueio no sentido de analisar. Entende? Analisar a situação. Certo? Porque é uma pessoa que ela... Por fato dela não ter aqui o... Ela não se envolver. Vocês vão perceber que, embora ela seja uma pessoa misteriosa e sedutora e tals, ela... Vocês não vão sentir. É como se não houvesse aqui, de repente, uma liga de início. Entende? E o que mais, Saru? Que a gente pode falar a respeito dessa situação. O que mais, para os cancerianos? Área amorosa. Signo de câncer. A carta do louco. E a roda da fortuna. Me mostra vocês, de repente, aqui se aventurando nessa situação. Me mostra vocês, de repente, se permitindo se aventurando nessa situação. Ou são vocês também, tá? Não querendo se envolver com ninguém, ok? E querendo se aventurar em uma nova vida, tá? Busca de um novo projeto aí. Tá. Vocês têm outra pessoa na energia de vocês, né, minha gente? Então, assim... Essa pessoa, ela chega aqui para trazer aqui para vocês... É isso mesmo. Ela chega aqui para poder ofertar aqui para vocês um início, tal. É uma pessoa que ela é mais... Ela é mais racional e tal. Vai mexer, sim, com o campo emocional de vocês. Vai mexer, de alguma forma, isso com vocês. Porque ela vai chegar... Ela já vai mostrar o que é que ela quer. Você tá entendendo? É uma pessoa que tá empenhada. E ela vem para poder colher. É como se vocês fossem o foco dela. Enquanto eu não conquistar o canceriano, a canceriana, eu não sossego. Tá entendendo? Só que, assim, pelo que eu entendo aqui, existe uma outra pessoa na energia de vocês. Esse rei de ouros, ok? E eu vejo vocês se aventurando com uma outra pessoa. Tá? Deixa eu organizar as cartinhas aqui. A carta do louco, a roda da fortuna e o rei de ouros. Então, o que eu entendo aqui? Que são vocês realmente querendo se aventurar com uma outra pessoa. Essa pessoa aqui pode ser que vocês já conheçam. Não o rei de ouros. Sim, rei de ouros, eu acredito que você já conhece, sim. Touro, virgem, capricórnio. Mas a outra pessoa que é do elemento ar, que é libra, gêmeos e aquário, eu acredito que vocês talvez não conheçam ainda essa pessoa. Tá? Mas se conhece, vocês... Se vocês conhecem, vocês vão dar as costas aqui para essa pessoa. Porque, por algum motivo, razão ou circunstância, eu percebo que muitos dos signos de câncer se relacionaram com alguém e não tiveram a mesma troca, né? Não receberam o que deram, entende? Não houve reciprocidade dentro desse relacionamento. Então, eu vejo vocês dando as costas para essa copa, para essa pessoa. Tá joia? Ou se é vocês que já estão aqui dentro de um relacionamento, vocês vão dar as costas para essa pessoa, ok? Porque vocês querem outra pessoa na vida de vocês. Vocês não querem o passado, vocês querem o novo. Então, é uma decisão aqui, entendeu? Mas vocês vão fazer isso pelo fato de terem sofrido dentro dessa questão aí. Tá? Terem ficado sozinhos aí, abandonados de alguma forma, ok? Os signos... Perdão, gente. Os signos que nós temos aqui. Aries, Leão, Sagitário, Libra, Gêmeos e Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião e Peixes. A energia que predomina, nós temos aqui Câncer, nós temos Escorpião, nós temos Sagitário, tá joia? E nós temos Aquário também, ok? Vocês adaptem aí o momento de vocês. E o que mais, baralho? O que mais, Câncerianos vai, vai ficar com essa pessoa, Cânceriano vai aceitar essa proposta? Ou eles vão dar as costas para essa pessoa mesmo e se jogar no novo? Me diz aqui, o que vai acontecer, o que vai pegar? Os pássaros. Muita falação, muita fofoquinha. Vocês dando um corte. As nuvens. Aqui me falam do seguinte, de vocês dando um corte em alguém, tá vendo? Por isso que eu acho que vocês vão dar as costas para essa pessoa. Entende? É como se vocês... Existe um corte aqui de algo que vocês não estão enxergando. Mãe Ansan trazendo aqui para vocês, clareando aqui as ideias de vocês, para que vocês vejam quem que é essa pessoa. E vocês dando um corte. Essa pessoa pode sim fazer parte aí do meio social de vocês, ok? E o que mais, Câncerianos? O baralho. A carta da árvore. Os navios. Não falei? Porque vocês querem coisa nova. Vocês querem um novo rumo aqui na vida de vocês. Vocês querem... Pode ser vocês até realizando aqui uma viagem para encontrar uma pessoa. A torre. Não falei? Pode ser vocês aqui realizando uma viagem para poder encontrar uma pessoa que talvez more longe de vocês. Ok? E um local fechado. Eu vejo vocês aqui encontrando uma outra pessoa. Ou até mesmo essa pessoa aqui para ter uma conversa com ela e já dar um corte nela. Tá? Mas o que eu entendo aqui é que vocês, Câncerianos, querem um relacionamento que cresça e que dê frutos. Que frutifique na vida de vocês. Vocês não querem um relacionamento onde isso não vai acontecer? Onde não existe reciprocidade. Tá? Então, eu vejo vocês realmente aqui dando um rumo na vida de vocês. Indo em busca de algum novo. Indo viajar. Tá? E pode ser que vocês encontrem com essa pessoa aí num local fechado. Aqui a carta do navio com a carta da roda da fortuna me fala de uma mudança de vida. Certo? Uma mudança de destino. Logo, pode ser que vocês encontrem com esse rei de ouros nesse local fechado onde vocês estarão. Ok? A criança. A carta. Uma mensagem nova que chega para vocês. E a casa. Uma mensagem nova que vai chegar para vocês falando aqui sobre estabilidade e sobre segurança. Então, o que eu entendo disso daqui? O rei de ouros, ele me remete a essa energia. Por quê? Porque o rei de ouros, ele é uma pessoa material. Ele é uma pessoa que... Não só por ser material, gente. O que eu quero dizer é assim. É que ele é uma pessoa que ele aterra. Né? Ele é um signo fixo. Então, ele está ali, ele está dentro de um relacionamento, ele trabalha melhor estando dentro de um relacionamento fixo do que de um relacionamento onde é volúvel, volátil, sei lá, como é que fala a palavra aí. Então, o que eu entendo aqui? Que são vocês conhecendo aqui uma pessoa nova, trocando mensagens com essa pessoa. Tá? São vocês conhecendo essa pessoa nova e trocando mensagens com essa pessoa aqui. Ok? E trazendo aqui para vocês... Essa pessoa, de alguma forma, trazendo aqui para vocês mais segurança. Entende? Do que essa outra aqui que está tentando chegar e trazer aqui para vocês uma conversinha fiada aí. Tá joia? Bom, essa leitura que eu tenho para vocês, ok? Aqui, gente, por algum motivo também me fala de vocês em uma casa nova, ok? Vocês recebendo aqui uma mensagem referente a um lar. De repente, vocês estavam esperando. Ah, tá. Aqui é o começo de uma nova família. Ok? É o começo de uma nova família. É o que eu entendo aqui. São vocês trocando mensagem com essa pessoa que vai entrar num relacionamento maduro, num relacionamento mais duradouro ali, entendeu? Vai criar raízes e vocês, de repente, até mudando essa pessoa para uma casa. Tá joia? Bom, é isso. Eu espero, de alguma forma, ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.